Eu fiz questão de convidar você para esse primeiro dia, porque, como eu falei, eu queria falar de família militar. E você é neta, filha, esposa e irmã de militares, né? Só você não foi militar mesmo, mas a gente pode dizer que o espírito militar está rondando aí você a todo momento, desde a sua infância, né? Eu queria começar te perguntando o seguinte, como que isso, como que essa influência, né? Porque desde o comecinho lá da sua vida, como criança, você via o seu pai fardado, você, de repente, participava de formaturas, né? Cantava lá o hino nacional, como que todos esses estímulos moldaram ou serviram para moldar a Luciana hoje, né? O que é que isso te influenciou na sua vida? Olha só, Tiago, eu vou te falar uma coisa que meu irmão falou quando ele, meu irmão, foi para a reserva esse ano, né? Coronel também do Exército, e meu irmão disse uma coisa na despedida dele, ele falou que nós dois, a gente nasceu dentro dos quartéis do Exército, e é verdade, né? Então, assim, eu cresci nesse ambiente militar, participando das formaturas, acompanhando meu pai, nas transferências, né? Os lugares que ele precisou passar, e, assim, muitas coisas importantes dessa caminhada militar, que a gente pode dizer assim, uma das coisas que, assim, é muito forte para mim, é família, né? Porque a gente começa a compreender que qualquer lugar é bom quando a gente está com a nossa família. Então, assim, qualquer lugar que a gente vá, a gente está bem porque estamos juntos, né? E você teve a oportunidade de morar em vários lugares, né, Luciana? Vários. Primeiro acompanhando meu pai, agora acompanhando minha esposa, né? Aqui é o quarto lugar que eu estou, né, com meu esposo, mas com o meu pai, eu passei por vários lugares, né? Pelo Nordeste, Recife duas vezes, Rio de Janeiro, Bagé, no Rio Grande do Sul, Brasília, eu morei aqui, né? E, assim, uma coisa que a gente aprende também é que, além da importância da nossa família, a importância da família militar. Porque onde a gente vai, a gente se ajuda, né? Você falou aí que eu te ajudei, um dos motivos que fez com que eu te ajudasse não foi só pelo fato de que eu sei, que eu compreendo que eu vim a esse mundo para servir também, né? Mas pelo fato de você ser militar. Então, assim, eu sempre tive essa percepção que a gente sempre se ajuda, né? Então, quando a gente chega numa cidade nova, quem já está há mais tempo acolhe quem chega, né? E um recebe o outro na sua casa, se não recebe na sua casa, mas a gente fica nas casas, nos hotéis de trânsito, né? Por onde a gente passa, mas aquelas famílias cercam a gente de atenção, de cuidado, ajudam os nossos pais a procurarem escola, indicam a melhor escola. Então, a gente tem esse cuidado. Isso faz toda a diferença, né, Luciana? Faz, faz toda a diferença. Então, assim, eu acho que é o fato da gente também sempre ter estado juntos, né? Eu e minha família, mas pelo fato também da gente perceber que a família Verde Oliva é todo lugar que a gente chega. Onde a gente chega, a gente é acolhido, né? Por essa família militar. E isso é tão importante, isso faz muita diferença, né? A questão, outro valor muito importante pra mim, Tiago, foi a questão do amor à minha pátria, entendeu? Ou seja, o Brasil, ele é grande, ele é diverso, é uma diversidade cultural muito grande, mas é o meu país. Eu tive a oportunidade de conhecer outros países, mas, assim, eu compreendo, né, a importância que tem a minha pátria. O que que ela significa pra mim. Então, assim, eu cresci nesse meio, eu não sei se você chegou a ter essa disciplina, mas eu tive aquela disciplina de educação moral e cívica, né? Onde a gente aprendia esses valores, que hoje eu acho que é uma coisa que tem faltado, sabe, meu amigo? Eu acho que as pessoas, elas esqueceram, ficou um pouco de lado esse senso de pertencimento, sabe? Esse sentimento de patriotismo. Isso aí é uma coisa que a gente precisa reacender, né? Eu acho que agora... E você falando assim, se a gente for parar pra pensar, patriotismo tem muito a ver com família, porque o patriotismo significa uma família gigante, né? Uma família ali na mesma nação. Isso, é o senso de pertencer, entendeu? Isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente precisa ter, né? Senso de pertencimento, propósito, né? Propósito de vida. Eu acho assim que também essa questão de mudar, da gente mudar muito, a gente ter essa convivência com diversos tipos de cultura, né? De pessoas. Isso também fortalece a gente emocionalmente, sabe? Nos proporciona diversas coisas a nível cultural também, de aprendizagem, né? Então, assim, isso aí vai tornando a gente resiliente, né? Então, a gente, o tempo todo a gente tem que se reestabelecer. A gente está acomodado, aí sai, vai pra outro lugar, aí desacomoda, aí começa de novo. Então, isso, eu ter vivido isso com o meu pai, depois de ter vivido isso com o meu esposo, nossa, assim, pra mim, todos os lugares, uma coisa que meu pai sempre falava pra mim, assim, e eu sempre observei isso também com a minha mãe, né? Que minha mãe o acompanhou em todos os lugares que meu pai foi. É que a gente precisa aproveitar as coisas de boa que os lugares têm, porque todos eles têm algo bom. Então, assim, todos os lugares que eu passei, Tiago, eu, quando criança não, porque eu não tinha esse entendimento, não tinha essa maturidade, então eu estava cumprindo meus pais, eu estava crescendo, amadurecendo. Mas depois que eu casei, essa orientação dos meus pais ficou muito forte pra mim, no sentido que, assim, de onde eu passasse, ao invés de ficar reclamando, murmurando, achando ruim, querendo ir embora, pressionando meu marido, eu tinha que ser companheira, entendeu? Entender que aquilo ali é algo advindo da profissão dele, e que eu tenho que aceitar, se eu casei com ele, eu casei sabendo, né? Então, eu sempre brinco assim, ó, meu marido, pra onde ele for, eu vou atrás, porque o emprego bom, a gente arruma em qualquer lugar, né? Agora, marido bom, né, amigo? Não tá tão fácil assim, então, pra onde meu esposo for, eu vou atrás, né? Então, todos os lugares que eu passei, meu amigo, eu tirei o que de melhor aquele lugar poderia me oferecer. Amigos, né? Estudo, experiência profissional, né? Amigos, deixei amigos. Olha, gente, hoje eu fico super feliz de ver o quanto que eu tenho amigos em todos os lugares desse país. Desde a infância até agora, sabe? Isso é muito bom, gente. Isso não tem preço. Que legal. E muito interessante que você falou, né, que quando você era criança, você tinha uma outra percepção, e aí, só que, de repente, você não entendia muito bem, né, as coisas, lógico, você era criança, mas na vida adulta, você já, por ter tido essa experiência, você já começou a compreender melhor. E muitos jovens que, de repente, estão assistindo a gente agora, ou que vão assistir a gente depois, não são filhos de militares, ou não têm, nunca experimentaram isso, tá? Mas é muito importante essa sua fala, no sentido de que nós temos, tudo a gente se adapta. Isso é uma primeira coisa, né? Tudo a gente aprende e se adapta. E sempre existe um lado positivo das coisas, né? E se a gente ficar focando só no que é negativo, a gente acaba vivendo uma vida medíocre, né? Uma vida triste, né? Com certeza. A gente escolhe qual lado da janela que a gente quer olhar, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar tirar proveito de tudo. Tudo a gente pode, com tudo a gente pode aprender. Então, assim, são momentos, né? Quando a gente é criança, a gente não tem essa compreensão, mas depois, quando a gente fica adulto, a gente entende, né? Que a possibilidade, que a mudança, ela traz muitas coisas boas pra gente, né? A nível emocional, né? Tudo. Outra coisa também é a questão de adaptação também, que você falou aí, né? A gente muda de escola e tal. Então, assim, a gente aprende que todo lugar que a gente for, a gente vai ter que se comunicar, a gente vai ter que fazer novos amigos, sabe? E isso fortalece a gente. Isso não fragiliza ninguém, sabe? Isso é importante, faz parte, né? E eu tenho amigas, Tiago, que eu reencontrei aqui de infância, quando eu morei aqui em Brasília, que meu pai serviu aqui, e nós éramos amigas, assim, 10, 11, 12, até os 13 anos por aí, e a gente se reencontrou agora depois de muitos anos. Não vou dizer quantos, que é pra não ficar. Mas, assim, o que que eu percebo? Todo mundo constituiu suas famílias, mas ninguém, assim, é amargurado porque precisou mudar-se de lugar, porque precisou adaptar-se, não. Entendeu? Todo mundo é muito bem resolvido com relação a isso, sabe? Todo mundo, assim, constitui sua família, tem sua profissão, né? Criou seus filhos e consegue perceber todo o lado positivo que a gente tem nessa vida da gente, né? De família verde-oliva, né? Com certeza. Então, é tranquilo. Música 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 Música